Qual papel que eu devo usar para fazer as flores? As flores, gente, vocês podem fazer com papéis que têm uma gramatura um pouquinho mais elevada. Eu gosto de trabalhar com papel 180 gramas. E aí a gente tem os papéis brancos e tem os papéis coloridos. Não é regra, mas trabalhar com papel colorido na massa, ele deixa o acabamento da flor mais bonito. Mas não é sempre que esse acabamento vai interferir no resultado. Quando a gente tem uma flor que ela tem muito recorte, quando o papel não é colorido na massa, a parte branca do papel aparece. Agora, se for uma flor que não tem tanto recorte assim, às vezes essa questão de ser colorida na massa ou não, nem vai fazer interferência. Quais são os tipos de papel colorido na massa? Eu gosto de trabalhar muito com o Color Plus, que é um papel colorido na massa. Porque sempre vai me dar um acabamento bom, tem muita variedade de cor e ele corta muito bem na silhuete. Mas só consegue fazer flor quem tem a silhuete? Não! Quem vai cortar na tesoura, esses modelinhos de flor aqui, consegue fazer tranquilo. É super simples de fazer. Esse modelinho de flor, vocês podem fazer tanto usando a máquina de corte, a silhuete ou outra que vocês tiverem, quanto usando também a tesoura. Então dá pra fazer das duas formas. Corta super bem na silhuete, tem uma variedade muito grande de cor e sempre vai deixar um bom acabamento. Agora, tem situações que eu trabalho com cartolina colorida. Eu já tenho algumas cartolinas coloridas em casa e quando eu vejo que o fato de não ser colorido na massa não vai interferir no resultado, eu trabalho. Por exemplo, pra fazer tanto a florzinha roxa, quanto pra fazer a florzinha pink, eu usei esse papel aqui, ó. Filipepe. Ó, mas quando eu comparo o preço desse com o Color Plus, acaba saindo muito parecido o valor. Então eu prefiro com o Color Plus, porque eu sei que o acabamento vai ser melhor. Filipe.